Hey mate, aqui é o Rodolfo, mais uma vez aqui com uma dica rápida, objetiva pra você E a gente vai falar hoje sobre como se apresentar em inglês Então muitas pessoas tem um pouquinho de dificuldade ali na hora da apresentação Principalmente quando tá em uma entrevista de emprego ou algo do tipo E isso é muito importante, as informações pessoais suas Elas são as mais valiosas ali no começo de uma conversa Quando você tá conhecendo alguém, até mesmo vão pensar numa entrevista de emprego Ou algo mais formal ali Se você não fala a sua idade, se você não fala o seu nome completo ou não O lugar que você mora, onde você já trabalhou Enfim, essas coisas básicas, isso pode passar batido ali E te botar numa situação meio constrangedora, ok? Lembrando que isso também representa fluência, naturalidade na conversa São informações pessoais, isso aí tem que tá na sua cabeça Mas antes da gente começar, já dá um like nesse vídeo aí Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo Se inscreve no nosso canal Isso mostra pro algoritmo aí do YouTube que o conteúdo tá valendo a pena realmente Pra ele distribuir mais E também, eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos se você parar pra assistir Então já faz isso aí agora, aproveita que você tá com esse tempinho, valeu? Então vamos lá Primeiramente, quando a gente vai começar uma conversa Conversar uma conversa Começar uma conversa A gente fala primeiro ali quando tá conhecendo alguém Primeiro, o nome, essa é a informação mais valiosa, ok? E essa é a parte mais fácil em inglês também, né? Então, você pode falar Se a pessoa pergunta o seu nome, né? What's your name? Você pode falar ali It's Vou falar sobre mim, tá? It's Rodolfo Você pode usar o it is Isso é bem comum Ou você pode usar o my name is Rodolfo A diferença dos dois é que o my name is Ele é bem longo E o it, ele O it is Ele substitui tudo Então pensa O it, ele substitui my name Tudo isso, ok? It is Rodolfo My name is Rodolfo Essa é a informação mais básica Todo mundo já conhece, né? E a próxima informação Vamos pensar ali em uma entrevista de emprego Ou greeting Ou uma saudação No momento que você tá conhecendo alguém Você pode falar a sua idade também, né? A pergunta básica pra idade é How old are you? Ou seja, quantos anos você tem? Repara Quando eu vou falar a minha idade Eu não falo igual em português Eu tenho Sei lá Eu vou falar a minha idade, tá? Vou falar a minha idade agora Eu tenho 28 anos Eu não falo isso em inglês Eu não falo eu tenho Não é minha idade Eu falo que eu estou Ou eu sou Essa idade Ou seja I am 28 years old I am 28 years old, ok? Então a pergunta é How old are you? I am 28 years old Alright? Aí você fala a sua idade E aí a próxima informação É bem interessante Porque Se a gente tiver Numa entrevista de emprego E o cara pergunta pra você A pessoa pergunta pra você ali Tell me about yourself Me fala sobre você A próxima informação Que você pode falar É onde você mora, né? Então você pode falar ali I live in E aí o nome da sua cidade, ok? Lembrando que o nome da cidade Não precisa falar em inglês, ok? Eu vejo muitas pessoas Pronunciando em inglês Rio de Janeiro Não, não precisa falar assim Gente, eu morei na Austrália Há muito tempo Morei no Canadá E você pode falar o nome das cidades Que você mora Ou o estado Do jeito que é, tá? Essa coisa de ficar Traduzindo entre aspas Cidades Aí a pronúncia É irrelevante pra gente Porque o nome do lugar Que nós viemos, né? É a mesma coisa que Em vez de eu falar Rodolfo Eu falar Rodolfo A pronúncia do meu nome É Rodolfo É assim que eu me apresentava Na Austrália, ok? Então continuando ali Se você tiver numa entrevista De emprego Vamos continuar nesse enredo, tá? Você pode até falar Os trabalhos que você já teve Ou o trabalho que você ainda tem, né? Enfim Vamos supor que seja Uma prestação de serviço Você pode falar I work as a Então eu trabalho como um Ou I worked, né? Eu trabalhava como um I worked as a salesperson Por exemplo Então eu trabalhava como vendedor Você pode falar Da seguinte maneira Maneira, por exemplo I worked as a teacher In Blá, blá, blá Em tal escola Ok? Então é bem importante Você falar o lugar Que você trabalhava Essa frase é bem padronizada Ó I worked as a I worked in a Então eu trabalhava como um Ou eu trabalhava em tal lugar Tá? Você pode falar Qualquer uma das duas Bem importante também Lembrando que quando você Tá se apresentando Falando das coisas Que você já fez Você tá usando sempre verbos Sempre ações Então é importante Que você saiba alguns verbos Ali Pra, né? Continuar esse enredo Dessa conversa Da apresentação Que você tá fazendo Sobre si Outra informação importante São os seus hábitos Os seus hobbies Isso aqui é bem importante Por quê? Qualifica uma pessoa De acordo com o que ela faz Vamos supor que você seja Uma pessoa que Passa o fim de semana Inteira numa rave Ou passa o fim de semana Inteira estudando Isso diversifica bem Quem você é No momento de aplicar Pra uma vaga Ou algo do tipo Então Ah, você pode usar O I like Ou I don't like Por exemplo I like playing Tennis on weekends Eu gosto de jogar tênis Ao final de semana I don't like to go to parties Então eu não gosto De ir a festas Então Obviamente Você vai colocar Sobre você ali Eu gosto Eu não gosto O que você gosta Ou não gosta de fazer Isso vai determinar Os seus hobbies Alright Outra informação Que é relevante Também Não é tanto Quanto as outras Mas são os seus sonhos Onde você quer chegar Isso é bem tranquilo De falar também Muitas pessoas Devem estar pensando Assim nesse momento Como que eu vou falar Sobre um sonho meu Que eu quero Para o meu futuro Em inglês É tranquilo Você pode usar O I would like to O que significa isso? Eu gostaria de tal coisa Vou dar um exemplo Para vocês I would like to be a teacher Nossa, que sonho estranho Eu gostaria de ser um professor I would like to be a doctor I would like to be Enfim O que você quiser I would like to be Eu gostaria de ser Alguma coisa Tá Mas não necessariamente O verbo precisa ser be O ser Eu gostaria de fazer Eu gostaria de comprar Eu gostaria de morar Eu gostaria Então qualquer coisa I would like to live I would like to do I would like to be Qualquer coisa que vocês quiserem Vai trazer esse sentido Do seu E por último Para finalizar Não menos relevante Que as outras Também Não necessariamente Nessa sequência Você pode mudar A sequência Dessas informações Seria o seu birthday Ou seja O seu aniversário My birthday is on Meu aniversário é em Você pode utilizar Essa informação Que é bem relevante Sua também Então vamos fazer uma coisa Vou colocar um post Aqui do lado Que é um dos nossos posts Do Instagram Ok Eu quero que você Tenta completar Essas informações Aliás Completar Essas Sentenças Com as suas informações Tá My name is I am from I live I am 99 years old Tenta completar Com suas informações Aí Eu tenho certeza Que se você aprender Essas etapas Aqui Ponto São informações Pessoais Suas Você Jamais vai esquecer Então numa entrevista Em um Conhecendo alguém Ali Você já vai estar Com isso Na sua cabeça Em inglês Já vai facilitar Muito Coloque em prática Tenho certeza Que você vai aprender Bastante That's it Espero que eu tenha Ajudado você Com essas informações And bye bye See you